Pessoal, vamos falar sobre essa coluna aqui do sociólogo Gessé Souza, autor de mais de 20 livros. Quantas pessoas será que leram esse livro? Mas que diz que a classe média paulista tem uma visão de identidade diferente da nacional. É uma coisa e são metidos à besta por causa do passado bandeirante e a herança europeia. Vamos entender essa tese dele aqui, porque parece interessante isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Senhorita Dali e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, olha só, eu tenho muitas vezes a impressão de que o paulista realmente se acha melhor do que o resto do Brasil. Eu acho que eles estão perfeitamente justos em achar isso, porque São Paulo de fato é o país com a economia mais ativa no Brasil. É onde você consegue fazer negócio com mais facilidade. De fato, você conversar com o paulista, conversar, fazer negócio principalmente, trabalhar lá em São Paulo, é uma experiência totalmente diferente do que você fazer projetos em Salvador, ou em Brasília, ou em outros lugares do Brasil. Não estou desmerecendo ninguém, mas é um fato que São Paulo, o pessoal, é muito mais dinâmico, é muito mais objetivo, muito mais rápido em fazer as coisas. Então, na minha visão, eles têm toda a razão de ser metido à besta por trabalhar numa cidade, por morar num estado que é a locomotiva do país, que é o estado mais desenvolvido economicamente. Assim como, deixa eu puxar a sardinha para o meu lado também, nós cariocas podemos ser metidos à besta porque a gente tem uma cidade linda aqui no Rio. Você pode achar o que você quiser, mas você vê aqui no Rio e sai ali fora, você vai ver que é uma cidade linda e a gente é metido à besta por conta disso mesmo. Enfim, mas no final das contas, e se você olhar, cada lugar no Brasil vai ter um motivo para se achar metido à besta. E tá certo, é isso mesmo, não tem nada de errado, né? Mas qual que é o problema do nosso sociólogo? Adivinha, o problema é o capitalismo, cara. Ele é revoltado com a classe média de São Paulo. A classe média paulista tem uma visão de identidade, porque a imigração europeia foi uma tática da elite para conquistar a classe média branca. Tu já viu ainda que isso vai levar, né? Aí ele fala que os bandeirantes, não que tinham a tese de que o paulista é diferente, porque os bandeirantes conquistaram o Brasil, o que é uma verdade histórica, né? O Brasil foi conquistado pelos bandeirantes saindo de São Paulo. Alguém discute isso? É errado você afirmar esse tipo de coisa? Não, é exatamente isso. E a questão da imigração europeia veio muito depois disso, não foi originário. Mas, se você lembrar, a maior parte dos brancos aqui no Brasil veio mesmo da Europa de qualquer forma. Ou veio logo no início através dos portugueses, ou veio mais adiante na grande imigração europeia aí do início do século XX, né? E aí ele sai atacando a classe média de São Paulo. Repara, ele ataca a classe média de São Paulo. Por que isso? Eu já expliquei pra vocês, a esquerda são os aristocratas, são os ricos. O pessoal muito rico. Esse cara, ele se vê como superior aos paulistas, lógico. Ele tá escrevendo um livro criticando os paulistas e é superior aos paulistas. Ele tá ali na aristocracia, lá no topo. É onde tá a esquerda, onde tá a Marilena Shawi, que fala que odeia a classe média, que não sei o que lá. Ela se coloca lá em cima da coisa, ela é a aristocracia e quer se vender como povão. Não, eu sou esquerda, comunista, não sei o que lá, socialista, só ajuda os pobres. Mas não, é aquilo que eu falo pra vocês. Esse pessoal, essa aristocracia, eles querem ajudar os pobres com esmola, com Bolsa Família, com Auxílio Brasil, com dinheirinho dado. Por quê? Porque daí eles controlam a mobilidade social. O pobre que melhora de vida com o dinheiro dado pelo governo, ele não vai fazer revolução, ele não vai derrubar governo, ele não vai fazer nada de errado. Ele vai ficar quietinho lá no canto dele. Então, é sobre controle. Eles não querem, é justamente o capitalismo, a livre iniciativa. Por quê? Porque a livre iniciativa pode sim mudar o status quo. Pode sim derrubar a elite, derrubar essa aristocracia e colocar gente nova no poder. Isso é o problema pra eles. É por isso que eles não gostam da classe média. Porque a classe média, de vez em quando, consegue subir e atingir a eles. Aí eles fingem que são amigos do pessoal da base, coisa e tal, e fica nessa briga eterna da esquerda. A esquerda que um dia foi vista como um movimento de base, de proletariado e coisa e tal, nunca foi de fato. A esquerda sempre foi um movimento da aristocracia, que se ressentia contra os comerciantes. Desde o início, desde lá do século XVIII, XVII. Porque, lembra, quando começou a Revolução Industrial, você começou a ter esse comércio muito mais amplo. E as pessoas começaram a enriquecer. Enriquecer de uma forma diferente do que eram as pessoas ricas de antes. Para pra pensar. Até a Revolução Industrial, as pessoas ricas eram os barões, os condes, os duques. Era o pessoal ligado ao governo. O governo era justamente o que fazia a riqueza no país. Não tinha riqueza fora do governo. Esse pessoal, os burgueses, inventaram a história de você ficar rico por outros meios. Pelo capitalismo, por trocas voluntárias. É uma riqueza muito mais justa, muito mais ética. Por quê? Porque, embora o capitalista seja malvadão, certamente é. No final das contas, ele não obriga ninguém a comprar o produto dele. Não obriga ninguém a trabalhar na empresa dele. Você trabalha se você quiser. Ao contrário do governo. O governo obriga todo mundo a pagar imposto pra ele. E obriga todo mundo a seguir as regras dele. Obriga todo mundo a usar os serviços dele. Isso é um erro. Isso é muito antiético. Toda a base do anarcocapitalismo é essa. Isso é antiético. Você não pode obrigar as pessoas a fazer alguma coisa. Numa empresa, a pessoa, se você não quiser trabalhar na empresa, você pede demissão. Aí vem o pessoal chorando. Não, mas aí o trabalhador precisa trabalhar, precisa ganhar. Meu amigo, ele arruma outro emprego em outro lugar. Ou vai trabalhar em outra coisa. Ou monta o negócio dele. Tudo isso é possível. Ninguém é obrigado a trabalhar em empresa nenhuma. Se você não está satisfeito, meu amigo. O caminho é esse. Pede demissão, um abraço, tchau e vai trabalhar em outro lugar. Da mesma forma o produto. Você pode achar, ai, a Apple, ela tem esses iPhones caros. Que absurdo isso. Ok, não compra a Apple. Outra, né, que o pessoal fala. Ah não, porque a Apple tá vendendo um iPhone sem carregador. Que absurdo. Beleza, não compra, cara. Pronto. Qual o problema? Ninguém é obrigado a ter iPhone. Ninguém é obrigado a comprar nada da Apple ou do Android ou de qualquer outra empresa que seja. Ou seja, no final das contas, essa história é justamente isso. Você criou uma riqueza que não depende da coação. Criou uma riqueza que depende exclusivamente de trocas voluntárias. E lógico, num primeiro momento isso teve um desequilíbrio muito grande. Ninguém tá negando isso. Houve realmente muito abuso de parte a parte. Mas o que aconteceu ali? Foi justamente quando você viu o pessoal da alta nobreza inglesa, da alta nobreza europeia, preocupada porque a burguesia tava ficando mais importante do que o próprio governo. E daí vieram as ideias comunistas. Que não, que o capitalismo é passageiro. Repara como é que isso soa bem pra própria elite. Porque a elite se sente acima dessa coisa toda. E de fato é. É o que a gente vê. Quando teve a revolução lá na Rússia, por exemplo, em 1917, quem que enriqueceu? Quem voltou a enriquecer foi o governo. Foram as pessoas que estavam no governo. É exatamente a mesma ideia da aristocracia europeia anterior. Que antes da burguesia, antes do livre comércio, antes das pessoas enriquecerem com comércio, você só podia enriquecer dentro do governo. Sendo algum cargo dentro do governo e controlando uma terra, controlando alguma coisa ali. Enfim, é o caso clássico de socialista e esquerdista falando merda. Não tenho o que dizer. Aliás, se você ver os outros livros dele aqui, fala sobre alguns outros livros aqui. Cadê? A Elite do Atraso. Classe Média no Espelho. Esse pessoal, cara, realmente é o pior que existe na elite brasileira. É esse tipo de intelectualóide socialista que fica falando essas besteiras. São Paulo, de fato, ele fala aqui que os imigrantes, desculpa, os bandeirantes incutiram essa ideia de iniciativa, livro de iniciativa, de fazer negócio, fazer comércio, e que por isso ele se sentiria mais virtuoso e coisa e tal. E no final das contas, é aquele negócio. É típico livro de sociologia. Aqueles conceitos sendo jogados um para os outros, um justificado com o outro, e sem nenhuma evidência de nada, sem nada. Eu não vou ler a entrevista dele aqui, porque é uma besteira, não leva a sério esse tipo de coisa. E no final aqui, ele conclui com lógico, com a mensagem política que esse pessoal está imbuído até hoje, achando que vai jogar a classe média contra a classe pobre. O problema aqui no Brasil é que as coisas são misturadas. Muita gente nasceu pobre e foi para a classe média. Muita gente na classe média empobreceu e virou pobre. Isso aqui no Brasil é muito mais fluido. Eles não conseguem fazer essa jogadinha por causa disso. Mas o que ele tenta, ele tenta. Olha aqui, com essas duas coisas, quem é o condenável? Quem é o criminoso, se não o povo? Ou seja, ele dizendo que a classe média brasileira está culpando o povo, está dizendo que o povo é mestiço. Ou seja, qual é o recado final dele? Paulista se acha europeu e critica os pobres porque eles são mestiços e coisa e tal. Quando isso, não tem nenhum amparo na realidade. O paulista se achar bom no Brasil porque o estado dele economicamente é o mais forte, pode estar mais do que justo. É mesmo, pô. Agora, que história é essa de enfiar racismo no meio do assunto? É aquele negócio. É a tentativa desse pessoal. Sociologia só existe por causa disso. Os caras ficam tentando fazer essas ligações malucas e chegar nesses acordos. Sinceramente, tem algumas coisas boas em sociologia. Mas o que tem de pilantra tentando implantar comunismo não está no gibi. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.